Música Olá pessoal, o projeto de hoje é um pequeno armário para uma bancada de banheiro que vai ficar embaixo de uma pia, então tem uma cuba para isso eu vou usar um compensado de demolição eu comprei um armário que foi demolido, uma dessas partes está aqui aí eu fiz com as gavetas desse mesmo armário, aquele gaveteiro para mim e fiz também a sapateira, está tudo no meu canal, é só você olhar aí então esse projeto é simples, ele tem uma porta do lado direito e duas prateleiras do lado esquerdo então vamos começar, vem comigo, vamos fazer esse projeto juntos do início até a instalação na casa da cliente Música 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 Bom, pessoal, esse projeto mudou. Ele começou com uma porta de um lado, e no outro prateleiras, nem sabia a quantidade de prateleiras, template foi ver depois as especificações, o espaço que precisava para a cuba e para o sifão. Então a gente, depois eu conversei com a cliente e falei, E aí, olha, a porta só de um lado vai ficar estranho, vai parecer que caiu a outra porta, né? Isso é muito comum nesse tipo de armário, essas portas caírem, né? Então, a gente chegou à conclusão que ficava melhor fazer assim, duas portas e deixando um espaço embaixo aberto. Tá pronto, vou instalar agora. Tem aqui o espaço da curva, a altura tá certa. Vamos lá agora fazer essa instalação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL